Bem-vindos a mais um vídeo do meu detonado de Watch Dogs e eu vou jogar agora nada mais nada menos o que o The Best Minigame Ever de Spider Tank. O Watch Dogs é cheio de minigames realmente e aqui no mapa você pega esse símbolo aqui que é tipo viagens digitais. Viagens digitais são experiências ilegais da cidade para aqueles que gostam de experimentar. Segure Y para interagir com traficantes de viagens digitais. Abra o menu de viagens digitais. Aí abra o seu smartphone em qualquer lugar e selecione de minigames digitais para escolher a sua viagem. Quem sabe o que você pode vivenciar. É isso. Eu tô com o traficante aqui. É aquele símbolo no minimapa ali. Na cabeça dele também. Vou falar com ele lá. Tenho produtos novos que talvez... Então tá. Eu recebi alguns produtos de alta qualidade. Tá bom. Vamos lá. Eu vou no Spider Tank. Alguma vez você já pensou em ser uma aranha? Não? E que tal o tanque-aranha? Então essa é a viagem digital para você. É isso aí. Spider Tank. Uma boa viagem aqui. Pronto. Começar a ficar doidão. Vamos ao minigame Spider Tank. Isso é muito irado. Muito legal. Vocês vão gostar. Olha só esse Spider Tank valeu o jogo. Olha isso. Eu troco a arma aqui. Destrua quatro veículos. Beleza. Vou usar míssel. Um. Dois. Nossa. Vou pegar esse aqui. Três. Quatro. Pronto. É a polícia foi chamada, né? Agora eu acho que eu vou ter que... Ó. A aranha, ela pula. Tá vendo? Anda na parede. A polícia. Tem que matar os policiais. Dois. Vamos lá. Eu sou o Spider Tank. Eu sou o Spider Tank. Joguei mal, hein? Vou jogar de novo essa merda aqui. Pera aí. Vambora. Esse jogo tá muito irado. Eu que joguei mal. Pera aí. Fiquei tomando dano à toa da polícia aqui. Todas as unidades. Temos um veículo militar grande em uma área altamente populosa. Vamos lá. De novo. Bem-vindo, Tébio. O sistema de fusão é o nosso limpo. Tem que matar quatro veículos. Vamos lá. Vamos começar matando quatro veículos. Destrua quatro veículos. Ele mira, ó. Três. Pera aí. Ó. Acho que já foi. O de tabela não... Será que dá pra destruir o caminhão? Foi. Vamos lá. A polícia tá vendo. Olha lá. Doze policiais. Nossa. Tô usando só os mesmos. Agora eu vou pular lá embaixo. Opa. Pra pegar os... As balas aqui. Tá vendo, ó. Os caras me atirando aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Matei, 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 matei. Vou pegar a bala aqui. Deixa eu fugir. Deixa eu fugir. Vai, Spider-Tunker. Destrua dois sinodizadores de satélites. Ah, não. Pulando pra trás não, né? Cuidado, patrullo. Tem que ir para a sua direção. Olha lá. Olha lá. Olha lá, um. Espera aí. Agora eu vou atrás do outro. Você tem que ir cumprindo os objetivos com o Spider-Tunker. Ah, o X da porrada. Olha aí. Olha aí. Eu posso matar os policiais dando porrada com as patas. mais um chão de aranha. Muito louco, né? Pra mim, esse minigame eu achei fantástico do Watch Dogs. Vamo lá, vamo ao próximo minigame, qual é, destruiu o caminhão blindado, vamo lá, 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 vamo lá Foi, consegui Vamos lá, Spider-Tank Muito legal Fala sério, Spider-Tank, cara Que ideia fantástica Agora eu tenho que destruir o helicóptero Vai no míssel Cadê o helicóptero? Tá ali Tá ali, peraí, peraí Foi Um teclo só Olha o cara caindo Nossa, desculpa aí Nossa, mate 18 policiais agora Ok Come on, Spider-Tank Acabou o meu míssel Deixa eu pegar aqui Carro da polícia aqui Nossa Vamos lá Vamos lá, Spider-Tank Come on Kill them all Kill them all Mata todo mundo Entra em frenesia agora Atire todo mundo Mata todo Eu não tenho bala Eu não tenho bala Eu não tenho bala Eu vou matar É na patada Vai Na patada Na patada Vai lá, Spider-Tank Ih, tropa de elite aqui Minha energia tá acabando Esse cara tá me atirando Vai Isso Isso Eu não tenho bala Só tenho míssel Como é que eu consigo bala Nessa merda Vai O que eu tenho que fazer agora Vou fugir Vou fugir Fuja, Spider-Tank Tem que destruir oito veículos Certo Eu tenho oito mísseis Ok Eu vou fugir aqui Que tem muita polícia Pera aí Eu tenho um minuto aqui Vai Oito veículos Serve Deve servir Deve servir, né? Concluiu Vou pegar aqui As balas Olha lá, Spider-Tank Três cilindadores de satélite Vai, vambora Vamos fugir Nossa Eu não sei como eu consigo bala De novo, né? Tá tudo bem Tem os caras me jogando nisso aqui Coitada da Spider-Tank Só tá se divertindo Beleza Próximo sinalizador Tem um helicóptero? Pera aí Pera aí Que tem um helicóptero aqui Me senta o salto Pera aí Helicóptero Obrigado Caia Vamos lá Spider-Tank Spider-Tank Ela é o Spider-Tank Vamos lá Nunca bate Só apanha Eita Cadê o Dr. Octopus? Pera aí Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá Agora eu tenho um minuto Pra pegar o outro sinalizador Vambora 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 Spider-Tank Fala sério Deixa nos comentários aí O que vocês acharam do Spider-Tank No Watch Dogs O Watch Dogs Tá me surpreendendo com essas coisas Tem umas coisas assim Muito legais Não 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 Spider-Tank Não se enrola aí não Pera aí Pera aí Consegui Agora vamos pegar o helicóptero que tá enchendo o saco Cadê Destruir o trem O trem Sério mesmo Tá bom Tá bom Destruir o trem Olha o helicóptero ali Vai helicóptero Ó Ó Nossa Muito maneiro Mate 24 policiais As you wish Vamos lá Alô The best minigame ever Ó o cara da polícia ali Vai O que esse cara tá fazendo Vamos lá Cadê Os policiais Cadê 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 a polícia quando eu quero Porra Eu tenho um Dois minutos pra matar ele Aqui O cara tá me lançando Missile com aquilo Vamos lá Vamos lá Eu posso pegar Missile aqui Pera aí Vamos lá Nossa Vai lá Spider-Tank 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 Vai lá Vai lá Foge Spider-Tank Foge Foge Ah Me ferrei Me ferrei Vai Vai Ah Mas foi maneiro hein Maneiro Pacacete Spider-Tank É irado Entendeu Kill the now Muito legal Joguem O Watch Dogs Esse é um dos melhores Minigames ever Do Watch Dogs Eu vou fazer uma série de vídeos De minigames Foi o Sonic Do Watch Dogs Agora o Spider-Tank E tem outros aí Acompanhe Se você está assistindo No Twitch TV Muito grato pela audiência Muito grato pela presença Se está assistindo gravado Vários vídeos Logo aí É só ficar ligado No canal Todos os dias Eu vou estar colocando aí Até terminar Meu detonado de Watch Dogs Vários vídeos por dia É só ficar ligado galera Valeu Valeu mesmo pela audiência Espero que vocês tenham se divertido Até o próximo vídeo Ei Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um comentário E de dar um like Para avaliar o vídeo Ajuda muito Se você não é inscrito Do meu canal Se inscreva Porque sempre tem muitos vídeos Todos os dias De conteúdos variáveis Eu tenho certeza Que você vai gostar Se você já é inscrito E gosta do meu conteúdo Quer dar um suporte Quer dar uma ajuda Não se esqueça aí De se inscrever E assinar o meu Patreon O Patreon é um sistema De assinaturas do canal Se 1% dos meus inscritos Assinarem aqui o meu Patreon Para poder se transformar Nos meus patrões E patrocinar meu canal Com um pacote mínimo Já vai me ajudar muito Então o link Está na descrição do vídeo Não esqueça de dar uma olhada Aqui no Patreon Que está no link da descrição Porque tem vários pacotes Com vários benefícios Seja também um patrão Do canal For Game Show For MMO Show Eu agradeço muito o auxílio Quer jogar com a gente? Olá! Venha jogar na MMO Legend A MMO Legend É uma dilda multijogos do Youtube Nós jogamos vários jogos Fazemos amizade Batemos papo E jogamos junto Num TS O TS também está na descrição do vídeo Seja um legionário Venha jogar com a gente No MMO Legend Que está sendo muito legal Não se esqueça também De me seguir nas redes sociais Twitter e Facebook Para ficar ligados nas novidades Twitch TV Onde eu faço lives Gameplays e detonados E é isso galera Muito grato Por terem assistido esse vídeo Muito grato Pela audiência E pela força Beijo a todos E que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo E valeu!